De tudo um pouco, um oferecimento CEMIG, nossa energia, sua força. Minas Gerais, diálogo, equilíbrio e trabalho. A variação do dólar, ela interfere diretamente na vida dos brasileiros. E quem sente o impacto primeiro é a classe média. Então é sobre isso, como essas formas de impacto, a alta do dólar, o que afeta, quais são os principais setores, é que nós vamos aprender e conhecer agora com o nosso convidado, que é o economista Paulo Roberto Bretas, que é professor da UNA, presidente do Corecom. E hoje vem aqui para nos dar essa aula. Paulo, muito obrigado mais uma vez pela presença, pelo carinho aí de ter atendido o nosso convite. Obrigado a vocês. E a gente pensar que aí todos os dias os telejornais sempre apontam ali a variação, a cotação do dólar. É importante para a gente saber o porquê dessas variações, dessas altas ou quedas, porque isso afeta todo o nosso dia a dia, não é? É verdade. A gente tem que entender que o dólar, ele é uma mercadoria. As pessoas compram o dólar como se comprasse um sapato, uma meia. Mas por que eu preciso do dólar? Muitas vezes eu preciso do dólar porque peguei um empréstimo fora do Brasil, no caso das empresas, não é? Ou eu preciso do dólar para importar as coisas que não são feitas no Brasil. Ou para importar coisas que vão competir com os produtos brasileiros. Então, toda vez que a gente importa alguma coisa que está com preço em dólar, se esse dólar subiu em relação ao real, você vai pagar mais caro por esse dólar. Você vai pagar mais caro por essa mercadoria. Então, tudo que a gente importa e que entra nas cadeias produtivas brasileiras, ou que vai diretamente para a mesa do brasileiro, você vai pagar mais caro. Então, esse dólar lá fora mais alto, transfere uma inflação, uma subida de preço para dentro do Brasil. Agora, vamos prestar atenção, né? Nossa dona de casa, o nosso telespectador. Por que esse dólar sobe? Além de ter a pressão da demanda por dólar, né? Eu quero mais dólar, eu quero mais dólar. Aí, o dólar vai subindo de preço. O dólar está nisso. A lei é famosa, a lei da oferta e da procura. A lei da procura, exatamente. Mas também, nós estamos vendo os movimentos lá na economia americana. A economia americana está melhorando, ela está com uma taxa de desemprego muito baixa. Eles fizeram tudo para a economia melhorar, isso vem desde o tempo lá do Barack Obama, né? E agora, a economia americana está mostrando que ela está recuperada, e está produzindo, está crescendo. Aí, o que acontece? Na hora que a economia americana começa a melhorar, também há o risco da inflação americana subir. E aí, o Banco Central americano, que é chamado FED, é o Federal Reserve Bank, é o FED, né? Ele sobe a taxa de juros nos Estados Unidos. Na hora que ele sobe a taxa de juros nos Estados Unidos, esse dólar todo que está circulando no mundo, está aplicado no Brasil, está aplicado na Argentina, está aplicado na Europa, ele vai para os Estados Unidos. Por quê? Porque a taxa de juros lá subiu, o risco lá é muito baixo, o cara faz as contas de risco. É mais arriscado eu deixar o dinheiro aplicado no Brasil ou eu vou aplicar nos Estados Unidos. Aí, sobe os juros, o dólar volta para os Estados Unidos, falta dólar, lei da oferta e da procura. Aí, as pessoas começam a buscar o dólar porque têm o medo de faltar o dólar também. Então, é mais ou menos isso que está acontecendo. É como se fosse mesmo, como o senhor falou no início, um objeto de consumo ali, um produto, né? Temos que encarar o dólar como mercadoria. Paulo, vamos ali ao nosso outro cenário ali? Vamos lá. O senhor vai explicar para a gente como que funciona exatamente esses aumentos, se o senhor puder ficar ali, tomar ali à minha esquerda. E nós vamos mencionar aqui alguns setores do nosso cotidiano que temos aí e que é afetado diretamente por essa alta ou por essa baixa do dólar. Vamos começar aqui pela questão do setor aéreo aí, das passagens aéreas, o turismo. De que forma é alcançado aí diretamente? Olha só, quando a gente tem um real baixo em relação ao dólar, o real valorizado, você compra uma passagem dessas aqui, de Brasil para Portugal, por 604 dólares. É uma passagem medida em dólar. O preço dela está em dólar. Se o dólar sobe em relação ao real, o que vai acontecer? Se a gente pagasse 3 reais por essa passagem, você multiplica aqui por 3, vai dar 1.812. Mas se o dólar sobe e vai a 4 e vai a 5, você já não vai mais pagar 1.812. E hoje já está quase 4 reais. Exatamente. Então, se você paga 4, você vai pagar 2.416 e não mais 1.812. Você está entendendo? Aqui, da mesma forma, uma passagem do Brasil para o Orlando, você quer levar as crianças para o Orlando, vai ter que arrumar mais reais. Porque já está a 4 reais e antigamente estava a 3, a 3 reais. Isso aqui seria próximo de 2.100 e alguma coisa. Agora, a 4 reais, 2.800 e alguma coisa. Então, é uma diferença significativa. O brasileiro sente no bolso. Isso no nosso dia a dia. Agora, por exemplo, com relação às transações em relação ao euro, que também aumenta esse... Essa relação com o euro é outra relação. O euro vai variar lá em relação ao dólar, mas o real também vai ter uma variação em relação ao euro. A gente tem que pensar sempre assim. Essas moedas fortes, euro, dólar, a gente precisa delas para importar, a gente precisa delas para pagar juros de endividamentos, a gente precisa delas para pagar transferência de dinheiro do Brasil para fora. Uma empresa como a Volkswagen do Brasil, mas ela é ligada à Volkswagen na Alemanha. Se ela vai mandar parte dos dividendos e lucros para os acionistas na Alemanha, se o euro subiu, também vai ter que arrumar mais reais para comprar os euros e mandar o dinheiro lá para a Alemanha. Assim que funciona o mercado de câmbio. Por exemplo, os países do Mercosul, eles são mais flexíveis, eles aceitam mais a nossa moeda e a gente tem uma relação de troca mais tranquila. Por quê? Porque tem muito negócio entre Brasil e Argentina, então eu posso receber o peso argentino e depois devolver para eles comprando produtos argentinos. E eles podem receber o meu real e depois me devolvo comprando. Até pelas prerrogativas do próprio Mercosul é o que favorece. Agora, olha isso aqui, vamos que o telespectador preste atenção aqui. Recentemente nós tivemos problema com o diesel. O diesel, os trabalhadores que vivem do diesel, que transportam as coisas em cima do diesel, eles começaram a verificar que eles não estavam tendo como trabalhar mais. Porque o peso do diesel na composição de preço do frete é alto, porque o Brasil vive na base da rodovia. É o caminhão transportando. E é um modal aí de transporte dos mais caros. E o que a Petrobras estava fazendo? A Petrobras parou de refinar no Brasil 15% do volume de refino dela, nas nossas refinarias. E estava importando o diesel. Tudo bem, não vou discutir a política da Petrobras, é a política dela. Aí ela está importando o diesel. Se o real está desvalorizando, o diesel está ficando mais caro, porque eu pago o preço do diesel em dólar. Então, olha aqui, o preço do diesel, que em janeiro de 2018 era de R$ 3,37,5, ele vai para R$ 3,432 em abril e R$ 3,482 em junho. Isso é o reflexo do aumento do dólar. Por quê? Porque se você pegar o custo de produção do diesel internamente, você vai ver que ele não teve uma variação de preço tão grande quanto essa. Porque nós estamos importando. E se nós importamos e pagamos um valor que está com preço em dólar, e o dólar está subindo, esse preço em dólar vai ficar mais alto para o brasileiro. Aí nós vamos pensar aí, o senhor até citou aí, a Volkswagen, o diesel, e hoje foi expedido o mandato até de prisão para o presidente da áudica do grupo Volkswagen lá na Alemanha, por causa dos motores aí, a diesel aí da empresa. Está vendo? Corrupção em todo lugar. É claro que está tudo sendo ali, a Volkswagen emitiu nota falando que ainda não tem todas as provas. Mas aí, o problema é deles lá. Vamos seguir aqui em frente com o nosso país aqui. Agora, uma outra área que o dólar, quando ele sobe, ele também nos afeta, é a própria desvalorização da nossa moeda, não é, Paulo? Sim. O que é a inflação? A inflação é o momento onde os preços sobem, não é? Mas a contrapartida da inflação pelo lado da moeda é que a moeda está perdendo valor. É isso que representa a inflação, é a perda de valor da moeda. Então, se você... Tá, olha aqui. Vamos pegar o exemplo do trigo aqui. Pegar outro exemplo para os nossos telespectadores entenderem direitinho o que está acontecendo. Eu importo trigo porque o Brasil não produz trigo. Mas você já pensou, tudo que é feito usando trigo? É o pão, é o biscoito, é o bolo, tudo que tem trigo. Se o preço do trigo está subindo, é a inflação. Vai passar para a cadeia de tudo que é produzido. E é por isso que, recentemente, alguns noticiários falam, olha, o vilão do aumento da inflação foi. Aí coloca determinado tipo de produto, às vezes com base diretamente nesse aumento do dólar. Agora, a gente tem que tomar muito cuidado para não falar assim, inflação é por causa do trigo. Não, inflação ela é medida em relação a vários preços. Pode ser que um subiu mais que o outro, mas a inflação é aumento generalizado de preço. E também quando fala do aumento, por exemplo, da cesta básica, pode-se especificar, por exemplo, o trigo. Sim. Mas não necessariamente a culpa é só dele. Não é só dele. Isso. Agora, quando fala também sobre esse aumento do dólar, quem é então que ganha e quem é que perde quando isso acontece, considerando o nosso país e a nossa economia como está? Ganha aquele que se beneficia do dólar alto. Ganha quem tem dólar guardado. Tem muita gente que guarda dólar, aplica o dinheiro em dólar. Ganha o importador, porque ele vai vender os produtos aqui no Brasil e ele já sabe que os produtos estão valorizados. Se ele conseguir fazer estoque, se ele comprou por um dólar barato, fez um estoque, agora o dólar sobe, ele ganha nesse momento. E pelo menos com a doação ele vai lá e vem. A gente tem que lembrar que em economia, infelizmente, tem muita especulação. Tem muita especulação. Tem especulação com moedas, tem especulação com mercadorias. Então, quer dizer, todo aquele que recebe em dólar, aquele que está lá fora vendendo para o Brasil, ele está recebendo em dólar. De uma certa forma, foi uma manipulação que houve lá naquele caso da JBS e que eles conseguiram, nessa especulação de mercado, aqueles benefícios. É o que eles estão sendo julgados por isso. Exatamente. Isso é um perigo. O Banco Central tem que ficar sempre alerta e fiscalizando o mercado. O Banco Central, ele vem intervindo no mercado para não deixar o dólar flutuar demais. É dever do Banco Central fazer isso. Ele fica monitorando para ver se o dólar está mudando de patamar, está aumentando a escala dele ali, para poder não deixar que haja um pânico no mercado, porque isso seria o pior. Você já pensou todo mundo correndo para comprar dólar? Aí ele ia estourar de preço. Aí, com certeza. Então, gente, como eu estou conversando aqui com o Paulo Roberto Bretas, que é também o presidente do Corecom, ele é economista, está nos falando, para a gente encerrar, Paulo, nesta câmera aqui, para a dona de casa, para o senhor ali que nos assiste, o nosso querido senhor que está aposentado. A turma, deixa seu recadinho aqui sobre a instrução desse aumento do dólar. Olha só, nós temos que ter confiança nas autoridades monetárias, porque elas não vão deixar o dólar explodir. É preciso sempre que a dona de casa, o trabalhador, fique atento aos preços, né? Buscar sempre alternativas, produtos substitutos. E a gente pede aos governantes que deem à economia brasileira um pouco mais de competitividade, porque, sendo competitiva, a economia brasileira vai permitir que os preços sempre sejam mais baixos, mais moderados. Por quê? Porque a competição leva o empresário a baixar os preços, porque ele quer competir, ele não quer perder mercado. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Queridos amigos e amigas, preciosos irmãos e irmãs, não perca tempo, acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece aqui. Rede Super, inspirando você.